Galera, antes de começar o vídeo nós iremos para o desafio do like E o desafio do like de hoje, galera, é o desafio do diamante de slime Aqui temos um diamante, que dentro tem slime, galera, e o objetivo é fazer com que eu abra o diamante e faça ele brilhar E olha, tem umas estrelinhas também, não sei se vocês conseguem ver Ok, galera, só que eu abro o diamante e vocês tem que deixar o like e comentar o nome de um super-herói Pode ser qualquer super-herói do mundo que vocês conhecem, ok? Vamos ver quem vai conseguir dar o like e comentar o nome de um super-herói antes que eu abra Vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Bora lá, abrindo aqui o nosso diamante com slime Tem que comentar o nome de um super-herói, galera, vamos lá E agora eu tenho que abrir esse diamante super-difícil Vamos lá, em busca do diamante super-difícil para abrir, galera Esse diamante é difícil, hein? Consegui, consegui! Opa, consegui! Consegui abrir a primeira parte Agora eu vou ter que abrir ele aqui Nossa, é difícil Vamos lá, abrindo o diamante Vai, diamante! E agora, galera? Tem que colocar aqui Aqui e... Vai, diamante! Diamante é difícil demais, galera, vai! Está dando tempo para vocês darem o like e comentar o nome de um super-herói muito famoso Ou não, que vocês conhecem, vamos lá Está difícil o diamante É muito difícil de abrir Abri! Finalmente abri o diamante Agora tem aqui o slime, galera, agora é só fazer ele brilhar e... Vamos lá, brilha! Brilhou! Parou, parou o desafio, galera! Olha aí, nosso diamante está brilhando aí, ó Vocês podem ver Se vocês conseguem ver, ó Está brilhando E as estrelinhas, cadê? Está aqui as estrelinhas, galera Então é isso Agora vamos para o vídeo Galera, velhos tempos aqui de volta E hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos de dinossauro E hoje, galera, eu trouxe aqui um laboratório que cria dinossauros E vamos criar aqui vários dinossauros Então se vocês estão curiosos para ver como é que funciona Deixa logo o seu like, que é muito importante Quem quiser se inscrever no meu canal de jogos Primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote Segundo link da descrição é o canal Velhote Vlogs E o terceiro link da descrição é o meu Instagram Ou você pode procurar Velhote do YouTube, que você acha, ok, galera? Então, vamos lá Vamos começar aqui, galera A abrir a nossa caixa do laboratório de dinossauro Porque a gente vai criar nossos próprios dinossauros aqui Como que será que funciona, galera? Fala aqui que não precisa de pilha E o legal é que não precisa de pilha É que a gente não vai precisar colocar pilha, né? Então, vamos lá Abrindo aqui Ixi, olha, galera, o que temos aqui Vamos ver Essa parte Temos o que? Isso, olha aqui É um molde de tiranossauro rex Vamos ver o que tem mais aqui O que temos pra cá? Isso aqui que eu não sei É uma parte da máquina do laboratório Vamos ver O que temos mais pra cá também Aqui achei outro molde aqui Molde de triceratops Nós iremos criar um triceratops Também temos aqui um molde de estegossauro Temos aqui pra pintar E isso daqui que eu não sei o que que é E aqui O material pra fazer os dinossauros Vamos ver, galera, como é que funciona Porque precisaremos montar A nossa máquina do laboratório, né? Como é que funciona Vamos lá Primeiramente a gente tem que pegar a base, né? A base aqui Encaixar essa parte Que é pra ficar aqui, né? É assim mesmo, certo? Aí tem a alavanca Aqui a gente vai girar Opa, isso aqui não É isso aqui, ó Isso aqui E a gente encaixa aqui atrás, certo? É assim? Ou é assim, galera? É assim, desse jeito? Ou é assim? Vamos descobrir agora Como é que... Ah, montei Pronto, encaixou Aí a gente vai girar isso aqui, ó Pra criar o nosso super dinossauro Agora eu preciso dar uma lida aqui Como é que vai funcionar, galera? Eu vou ler aqui as instruções E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é Então vamos começar a preparar o nosso dinossauro O escolhido primeiro foi o tiranossauro Rex Então a gente vai pegar o molde e deixar aqui E agora vamos preparar Aqui temos um medidor Vamos colocar água até essa linha aqui Não sei se vocês estão vendo Essa linha aqui Então vamos lá Encher até a linha De água Pronto Certo Enchemos de água Agora vamos pegar a mistura Que eu vou escolher esse aqui Esse laranja Já pra fazer o nosso super tiranossauro Rex Então bora lá, galera Tantararam Puxando A gente coloca, né? Opa Tem que colocar tudo Lá Toda a mistura Desse negócio Pra fazer o nosso tiranossauro Rex Que é pó de dinossauro, galera Que vai fazer o dinossauro ficar Transformado Espero que eu não derrame nada aqui, né? Espero que eu não derrame nada Tá acabando, tá acabando E... Aí Agora vamos misturar Até que dissolva Completamente Aqui, galera Misturando 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 Bastante Opa, eu já derramei ali Certo, galera Agora a gente vai esperar um tempinho aqui E já volto pra gente colocar no molde Então, galera Vamos colocar agora Dentro do molde Do nosso tiranossauro Rex Até aqui A ponta Vamos lá Tantaram Olha isso, galera Nosso tiranossauro Rex Está nascendo Está nascendo Nosso tiranossauro Rex Vamos lá Tantaram Opa Coloquei Agora vamos fechar Ah, temos que colocar um papel toalha aqui Papelzinho toalha pra não derramar Vamos colocar aqui E fecha assim, galera Fecha Aí Agora a gente espera um tempinho Esperar secar E daqui a pouco eu volto Certo, galera Passou um tempinho aqui na forma Agora a gente precisa colocar na nossa máquina Como é que vai funcionar A gente coloca aqui Nessa parte Aí a gente prende aqui, galera Certinho aqui Nessas Nessas Nesses dois buraquinhos aqui Que tem Pronto Aí você vai girando Durante dois minutos Olha isso Como é que fica Uou O nosso dinossauro Está sendo preparado Aqui Na nossa Super máquina Giratória De criação Do nosso laboratório De tiranossauro Rex Será que vai sair um super tiranossauro Rex Daí, galera Olha isso É muito legal Muito interessante Nosso laboratório De dinossauros Uhul Bora, dinossauro Nasça Você vai nascer Um super dinossauro Mas esse Espero que você seja Um tiranossauro Rex Bem bonzinho, né Então vamos girando Girando, galera A gente tem que girar aqui Durante dois minutos E depois Deixar descansar Aí depois que a gente Deixar descansar A gente vai preparando logo os outros Que a gente vai fazer mais dois A gente vai fazer um estegossauro E um triceratops também Para mostrar para vocês Ok, galera Então vamos aqui Girando, girando, girando Nosso super tiranossauro Rex Durante dois minutos Próximo dinossauro, galera Vai ser um estegossauro Que nós iremos preparar O nosso tiranossauro Rex Está ali Ficando pronto, né, galera Vamos lá Colocar aqui A nossa água Para ficar certinho Na forma Ok Pronto, galera Agora vamos colocar O pó de dinossauro Dessa vez vai ser o amarelo, galera Que nós iremos colocar Para fazer o estegossauro O tiranossauro Rex Foi o laranja E o estegossauro Vai ser o amarelo Vamos colocar aqui agora No molde, galera Do nosso estegossauro Vamos lá Muita calma nessa hora Colocando, colocando, colocando Colocando Certo Vamos colocar aqui Um papel toalha E fechar Agora vamos deixar ele Aí um pouquinho E já Quando é que ele vai finalizar Eu acho que já está bom, hein Pronto, galera Certo Agora vamos tirar ele daqui E agora vamos deixar ele aqui Aguardando do lado Do tiranossauro Rex Agora Temos mais um O último Que é o nosso Triceratops Que está aqui Triceratops Então bora colocar aqui a água No nosso molde Vamos lá Aqui já está Vamos colocar aqui Deixa eu encaixar aqui a água Colocar Coloquei Agora eu vou usar O pó de dinossauro azul, galera Vai ser o nosso Triceratops azul Vamos lá Aqui Encaixando Colocando aqui Aqui Nosso pó de dinossauro azul Agora quem vai para o parque de diversão Galera Que a gente está chamando isso aqui É o Triceratops Bora lá Triceratops Sua vez De ir para o parque de diversão E você é corajoso Sim ou não Vamos lá Uhul Girando Na nossa Super máquina Que faz animais de estimação Quer dizer animais de estimação Dinossauros Dinossauros de estimação Porque eles vão ser bonzinhos Eu acredito Que os dinossauros Que nós iremos fazer Serão bonzinhos Eu acredito Galera Serão sim Vamos girar Vamos girar Vamos girar Vamos girar Tirando O nosso Triceratops Vai estar pronto Daqui a pouco eu vou tirar O Tiranossauro Rex Que ele já está lá esperando Há um tempão Né galera O Tiranossauro Rex Esperou o Estegossauro E o Triceratops Serem feitos E ele vai ter que ser Retirado Já já Pronto Já fizemos os nossos três Agora Olha aí Vamos tirar primeiro O Tiranossauro Que já está esperando Há um tempão Aqui Será que deu certo O nosso Tiranossauro Não sei nem abrir galera Essa máquina Será que vai dar certo Ixi galera Eu estou com medo Será que o Tiranossauro Vai dar certo aqui dentro Tantararã 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 Tantam Eita Eita Como que será que ele vai ficar Será que vai sair Ixi galera Ah vamos abrir aqui ainda Vamos lá E Tantararã Tantararã Temos que tirar o excesso Olha O nosso Super Tiranossauro Rex Temos que tirar ele daqui também Dessa parte E agora como que a gente tira Vamos lá Tirando Tirando aqui com muita calma Muita calma nessa hora Que o nosso Tiranossauro vai sair daqui Ele vai sair Ele vai sair Eu acredito Vamos Tiranossauro Olha o nosso Tiranossauro galera Está aqui Olha aqui Como é que ele foi feito Aqui o nosso Tiranossauro Rex Está muito bonito Olha aqui Nosso primeiro dinossauro feito Aqui Muito legal Agora a gente vai ter que tirar O próximo que é o Estegossauro Galera O nosso Tiranossauro Ficou bom Agora vamos para o Estegossauro Vamos lá Abrindo Abrindo aqui Vamos ver Como é que ficou ele Será que deu certo O nosso Estegossauro Será Será Olha O Estegossauro aí galera Estegossauro ficou bem legal também Vamos puxar aqui Só Estegossauro Saiu Olha aqui A gente tira o excesso aqui embaixo Olha aqui Estegossauro galera Como está bonito Olha isso Estegossauro e Tiranossauro Rex Já fizemos Dois Dois dinossauros Agora vamos tirar O Triceratops Né galera Que foi o último que a gente fez Vamos lá E agora vamos para o nosso Último dinossauro Aqui galera Que é o Triceratops Que foi o último que a gente fez Vamos lá Vamos abrir aqui A cápsula do nosso Tiranossauro Tcharam Será que Tiranossauro não Triceratops Eu estou invocado com Tiranossauro Galera Que eu gosto tanto de Tiranossauro Que eu fico até confundindo Eles Aqui Vamos lá Abri todos Ah falta esse Não já abri Vamos lá Tcharam Tcharam E Vamos aqui Tirando Tirando E Olha isso Cadê nosso Triceratops Cadê nosso Triceratops Olha o nosso Triceratops Galera Que bonito Vamos tirar ele aqui Tirando Opa Olha aí galera Nosso Super Triceratops Está pronto E aqui galera Estão nossos 3 dinossauros Que nós fizemos Aqui Temos o Triceratops O Estegossauro E o Tiranossauro Rex E aí Qual for o seu preferido A gente poderia pintar galera Só que eu acho que assim Eles são mais bonitos Assim Normal Assim Sem nada Porque senão a gente não é muito bom de pintar Então vai acabar estragando o dinossauro Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da nossa fábrica Do nosso laboratório De criar dinossauros Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau